E ó, chegamos aqui na maternidade, pessoas para o parto do José, José Leonardo, muito lindo, gente, nossa, apaixonado, olha aqui, é Nuts que fala, né, ó, muito lindinho, olha isso, as louças, que lindo, não vou abrir para não estragar, mas depois eu mostro para vocês, porque as minhas estão separadas, então, depois eu mostro, tá, tudinho, olha isso, que coisa mais linda, botinha, olha, que lindo, ó, tudo personalizado, mostrar para vocês quando sai do elevador, gente, olha isso, tudo personalizado para o José Leonardo, vai receber ele, que coisa linda, os biscoitinhos, ó, tudo personalizado, tá vendo? JL, os quadrinhos, apaixonada, tá, apaixonada, E aí E aí E aí